Exatamente, o piloto que fez um pouso forçado na zona rural de Rio Sono com uma aeronave carregada com cerca de 420 quilos de cocaína vai ter que cumprir a condenação de 14 anos por tráfico de drogas em regime fechado. Donizete Veríssimo, dias de 54 anos, chegou a ser preso no Tocantins e liberado três meses depois, mas nesta terça-feira teve a regressão do regime de pena e voltou à prisão no Mato Grosso do Sul. O flagrante aeronave aconteceu no dia 6 de janeiro deste ano. As drogas foram encontradas no avião depois que Donizete fez um pouso de emergência em uma fazenda do município. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Federal ainda em janeiro e no dia 30 de abril conseguiu a liberdade provisória. O mandado de prisão foi cumprido por agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins, em uma chácara que fica na zona rural do município de Vicentina, no Mato Grosso do Sul, durante a manhã. Donizete tem condenação de 14 anos, dois meses e 15 dias de prisão em regime fechado para o crime anterior ao registrado no Tocantins. Após ser preso, ele conseguiu a liberdade provisória no dia 30 de abril deste ano, concedida pela Justiça Federal do Tocantins, em Palmas. Como estava cumprindo uma pena em regime aberto, quando foi preso em Rio Sono, a primeira vara da comarca de Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul, entendeu que Donizete é reincidente no crime de tráfico de drogas e decidiu pela regressão do regime de cumprimento de pena do regime aberto para o fechado. Por isso, um novo mandado de prisão foi expedido e cumprido nesta terça-feira, mas o local onde ele será recolhido não foi informado. Volto com você no estúdio. ... ...